Em Salvador, os foliões ainda têm energia, acredita, para seguir a festa nessa quarta-feira de cinzas. O Felipe Costas diz que, infelizmente, teve arrastão por lá, né? Tem carnaval, mas também não tem notícia boa. Bom dia, Felipe. Oi, Mônica, bom dia para você, bom dia para o nosso assinante. Olha, arrastão a gente conhece como coisa ruim, mas aqui hoje, no carnaval, na quarta-feira de cinzas, é coisa boa. É o arrastão da quarta-feira de cinzas, são vários trios elétricos, vários artistas baianos, que se reúnem para arrastar uma multidão. Olha todo mundo aí, coisa boa, do Largo do Farol da Barra até Ondina, um circuito aí de mais ou menos 4 quilômetros.